Quando o sol vai na janela do teu quarto Lembra e lê Que o caminho não é o sol E esperar se pudermos começar De novo agora mesmo A humanidade é desumana Mas ainda temos chance O sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol marco Na janela do teu quarto Lembra e lê Se o caminho não é o sol Até bem um tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor Em toda dor Vem do desejo De não sentir o gosto Quando o sol bateu Na janela do teu quarto Entra e vem Em toda dor Vem do desejo Vem do desejo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal